Olá, são 7 horas e 30 minutos. Muito bom dia a você que acompanha a programação da Band. Hoje, quinta-feira, 21 de agosto. O Acontece Regional está começando e até às 8 horas teremos informação e prestação de serviço. Vamos acompanhar alguns dos assuntos desta edição. Policiais do Batalhão de Operações Especiais prendem homem que era procurado desde 2012 por sequestro. Dobra o número de assaltos dentro dos ônibus do transporte coletivo de Campinas. Combinação de fumaça e neblina pode ter provocado o acidente com mais de 20 veículos no anel viário de Mojimirim. Quatro pessoas morreram na sequência de colisões. Justiça Eleitoral começa a divulgar informações sobre o plebiscito que vai acontecer em Campinas para definir se as regiões do Ouro Verde e Campo Grande vão ser transformadas ou não em distritos. Segunda etapa...